Bora gurizada, dá aquele rolezinho em Chapecó Eu vou de Introdona, 800 e o Vino vai de Harlão Só vai pai, vambora né, vambora Pegar esse rolê e esse trânsito e vamos no sentido São Carlos Vamos que vamos de rolezinho pro Chapecó, Santa Catarina Saudade de rodar no Sul cara Sul que atravessa um inverno rigoroso, hoje deu uma esquentadinha E hoje foi o dia então de pegar motoco e sair de casa né cara Dar aquele rolezinho e te levar pra passear aqui pelo interior Vamos dizer assim, interior do oeste catarinense Na cidade de São Carlos É uma cidadezinha de colonização alemã É meu amigo, e vamos que vamos né Eu tô embarcado aqui nessa jovem senhora, nessa Intruder 800 Eu não consigo parar não filho Valeu Tamo junto O problema dessas motos é exatamente esse Você não consegue frear a moto cara Ela não tem ABS Então dependendo da situação A moto não para cara Então tem que se ligar nas quebradas aí Então vamos que vamos né, eu volto da estrada pra falar com vocês Vamos colocar a jovem senhora na estrada né Americano sair desse trânsito louco aqui ó Aqui vira pra Universidade Federal da Fronteira Sul A UFFS E aqui a gente vai pegar um trânsitozinho de carreta até na entrada da Aurora Alimentos que é ali na frente Uma das maiores empresas aí de processamento de carne cara Carne Suína e carne de aves É isso aí E eu tô tenso cara Porque eu não sei se a jovem senhora O seu João como eu disse fez essa moto quase que do zero né cara Eu me lembro quando essa moto chegou na oficina do seu João Há um tempinho atrás Ele mostrou essa moto dentro de uma caixa Mas toda desmontada Tinha a roda pra um lado Motor pra um outro Quadro pro outro Só os pedaços E ele foi montando essa moto devagarzinho E eu não sei se ele pegou a estrada com essa moto Eu creio que não Depois que ele fez a moto Acho que ele não pegou a estrada não Eu vou botar hoje uns 150km aqui E vamos ver como é que vai comportar Essa motinha nessa rodovia interior que a gente vai pegar aqui Inclusive é uma rodovia bem legal Cheia de curva Cheia de montanha Baixadão Fazenda Sítio Bem legal Vamos pra frete Vamos passar também dentro do parque É a Fluna né A Floresta Nacional de Chapecó Que é a unidade de conservação Inclusive trabalhei muitos anos lá com pesquisa e tal Ali em meados de 2015, 2016 Quando eu era professor aqui na Universidade Comunitária da região do Chapecó A ONU Chapecó Então é uma região que pra mim é bastante saudosista sim É bom estar por aqui, sentir esse friozinho Nesse dia de sol abençoado Mas o mais importante, levando vocês junto comigo aqui pra fazer esse rolêzinho Que muitos já fizeram antes né Pessoal que tá no canal e há muitos anos Mas você que chegou agora vai ter a oportunidade de fazer esse rolê Vamos que vamos papai Passar esse trechinho aqui A estrada já libera Vamos conseguir ver mais coisa e andar mais Habemos estradas lindas, maravilhosas Cheias de... Como é que chama o negócio? Porra, esqueci o nome da árvore Mais importante da região Que era o cara Cheia de araucárias Olha o vinão aí Olha o bichão velho Com a sua Fat Bob E cortando estradão Estamos passando aqui pela fazenda Zandavale Pra quem não conhece Era uma fazenda Depois virou uma região Aí virou um bairro Um povoado E é isso aí Agora tem escola, posto de gasolina, posto de saúde Virou um lugarejo Estamos chegando aqui próximo da entrada do parque Flona né Floresta Nacional de Chapecó Unidade de conservação Estão fazendo algumas obras aqui Já encheram a rodovia de cones Esse cone é bom velho Quando vem um carreto lá de lá E passa acima do cone E joga na frente da moto Pode acontecer papai BMW Killer Andado do rumo Tamo junto papai Vamos que vamos Acho bonito essa parte aqui cara Que você passa num corredor de árvores E as árvores Somos nós né E o jardineiro Olha lá Um cone no meio da pista Tô te falando velho Agora não é brincadeira Vai no meio da pista aí Moto passa por cima e já era Tchau Abraça o solo Do sul Do mundo Nacional Estradinha aqui Vai pra Gotambu Estrada de chão ali Ó Floresta Nacional de Chapecó Tá bonitinho o asfalto hein pai Pô Depois que eu andei lá no Na BR-316 Principalmente dentro do estado do Maranhão Meu Deus Quanto buraco Mas vamos ver Aqui em Santa Catarina também Não é muito bom de estrada não De vez em quando tem umas rodoviazinhas Mais ou menos Eu tô meio grilado com essa moto Cara Porque Essa moto é freio tambor Na roda traseira E freio tambor é o seguinte Beliscou o freio de trás Apertou demais Ela derraba Desliza a roda Não tem conversa não É o padrão das custom Com freio tambor atrás Sempre rola isso daí Tá rolando uma obra aí na pista aí Acho que vai parar todo mundo Parou Que beleza Então tá né Vamos aguardar A hora Parou Então vamos Vamos que abriu de novo E aí mano Caralho Cheirão de Sei lá o que China Misturado com alguma coisa Começam Elas curvas Dela estrada Meu filho Pena que tem muito trânsito aqui E eu tô na jovem senhora Né cara Então vamos respeitar A jovem senhora Aqui tem um lugarzinho Bem legal Depois dessa curva aqui Dá uma olhada aí Tem uma casinha No meio do mato ali Que é Meio um lugar Que vende artesanato Bem legal Bem legal Só que é bom de parar lá na volta Ah não é nessa curva aqui ainda Na outra lá Porque ela fica do outro lado da pista Fica do meu lado direito Aliás Fica do meu lado esquerdo Então Fica complicado Pra Travessar a pista Pra parar lá Mas é um lugarzinho Bem legal Principalmente no verão Que esquenta bastante Temperatura Pro lado de cá Fica bem quente Aí ele é um lugar De um lugar De você tomar uma fresca ali Tomar um Um suco Calde cana Um trem qualquer É bem aqui Acho que a próxima curva Se não me falha a memória Tem uma reta aqui Tem uma curva pra direita Outra pra esquerda E é bem na curvinha De lá estrada Americano de Araque Vamos descendo devagar Porque Pô vamos cortar como aqui Cheio de caminhão Cheio de coisa Tem que respeitar Que a via Tem que fazer Acho que é bem ali Acabou aqui Diz que era Diz que era E não era né Mais pra frente Minha memória é curta Me enganou Mas aqui é legal Essa parte aqui também Que essa ponte aqui É uma pontezinha curva né E aí tem uma subidinha Muito legal aqui Cara Ó Você já sai da ponte Metendo curva pra direita Ah pena que não vai dar Pra puxar Por causa do caminhão ali Já mete a curvinha pra esquerda E vai subir no meio da montanha Vai ter um ponto ali Que vai abrir um pontinho Pequeno Depois daquela curva ali Vai abrir um ponto de ultrapassagem Só que como tem dois Eu acho que a ambulância Vai jogar Que é o único ponto de ultrapassagem Nessa estrada aqui Cara E a estradinha tá Top da balada Aqui ó Aqui mesmo Falei que ia jogar Conheço meu gado Meu filho É assim ó Em cima Não dá pra mim não Não dá pra mim mais Porque ela já entrou na curva Se ela não tivesse Eu passaria Mas Como nós estamos Sem pressa Passeando O importante De qualquer rolê de moto É sair pra andar de moto E voltar pra casa Olha essa curvinha aqui mano Coisa linda Puxada tá Só vai ó Deixa o pau quebrar meu filho Não tem conversa não Deita a moto E deixa o pau quebrar Vamos embora Ainda bem que esse caminhão Tá vazio Mas o cheiro dele Tá forte É o cheiro do dinheiro Como diz a galera do Oeste Aqui de Santa Catarina É meu filho Caminhão de porco É o cheiro da grana Entrando no ar Aqui vai ter mais um pontinho Aqui Só que vai ter trânsito Tem uma moto vindo Se ela jogar pro ladinho Passa nos dois né pai Sem grilo Passei Passou Passa negão Passa loirinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa loirão Passa neguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha É linda Deixa ela entrar Esse aí só os velhos Que vão saber né Galera da década de 80 aí Que curtiu o El Tchan Vindo americano Você curtiu o El Tchan Ah meu filho Era mini bobo né Depois você vai aprendendo As coisas boas da vida Você vai marcando essas Mas se bem que tem um saudosismo Pra isso também Vou falar bem a verdade Mais uma curvinha Para a direita Vamos subir na serra Rapaz E o Vino Ficou lá pra trás De raiolão já Eita Tô conhecendo a moto ainda né pai Aqui dá pra dar um gás Nela Tô andando devagar 100 por hora Também não dá pra exigir Da jovem senhora né pai Deve ser uns 90 Porque você tá marcando 100 ali No velocinho Tá 90 Na vida real Vamos que vamos Com esse sol Maravilhoso Energético Nos agraciando Nessa manhã De Vou nem falar o dia da semana Só se não tá com inveja de mim Mas vambora pai A casinha é aqui ó Uma fechota Fechada Não sei o que que deu na vida dela não Que ela tá passando a vida Fechou a casinha Boa Essa curvinha aqui É a mais fechada que tem Ó Ó Pra dentro Só vai E vamos que vamos Papai Deixa o pau cair a folha Negóis de frear não Só nas reduzidas Vamos que vamos Meu filho Estamos quase chegando Na cidade de Água de Chapecó Que está a 12 quilômetros Água de Chapecó É uma cidade Onde fica Foz do Rio Chapecó Só porque Tem uma hidrelétrica ali Cara É Hidrelétrica que uma Gera energia Com uma boa parte Dessa região aí Que é o represamento Do Rio Chapecó Que tamo que tamo Vambora Vamos junto Meu filho Vamos pra frente Que atrasa hein gente Tia jovem senhora hein Ó Aí ó Mantegona na estrada Papai Não tem não tá Não tem pra ninguém não 800 cilindradas E sobe tá Sobe Mas sobe forte Tão uma subida aqui Num aclife Sobe Curva bem tá Motinha Show Eixo cardan Aqui ó Resposta rápida Meu filho Não tem mexida não Ó Só puxar que ela vai embora Mas também Igual falei Não pode Abusar da bichinha né O vinho tá de rarlão Atraso ali Tá passando raiva Agora entrou uma friaca Aqui mano Tá louco Cachoeira Você tá doido Meu filho Frião Deve ser por causa Desse paredão De pedra Aqui do lado Aqui Mua Agora vamos pegar o bachadão Deixa que vai dar uma esquentadinha Não é possível Mas friou bem viu Ó Ó Que da balada Vai Moto véia Ô moto antiga Comenta aí pra nós Deixa seu comentário Aí ó Subindo mais um pedacinho E eu acho que agora Vamos pôr essa curvinha Que vai esquentar um pouquinho Porque tá gelado Geladão.com.br Tá Mas como eu sei que Água de Chapecó Fica na beira do rio E nós vamos descer Pra chegar lá Com certeza As temperaturas Tá melhor que o Chapecó Aqui já pegou o solzão Aqui já deu uma esquentadinha Do peteca Vamos que vamos O que falta nessas motos Cara É uma sexta marcha Cinco marchas A moto que eu pedi no marcha Mas vai embora também Vamos que vamos Estamos nos aproximando Da cidade De Água de Chapecó A 3km E surpreendentemente Está mais frio Aqui embaixo Que lá em cima É Deve ser por causa Da ausência De Concreto Né cara Tem muito mais mata Aqui Um lugar mais Cidade menor E Tem muita área verde Né vamos dizer assim E isso tudo Ajuda a não manter O A bolha de calor Que você tem em Chapecó Por exemplo Que é cercado de prédio Né Com certeza é isso Mas tá frio Cara Meu Deus do céu Eu não sei se eu fiquei Muito tempo no norte E Zero frio Né Inclusive Tô com saudade do norte Porque Mano Tinha desacostumado Com esse frio aqui Da região sul Ainda bem que o frio é rápido Eu já falei isso Desde quando eu morava aqui Se ele durar duas semanas É muito Quando dura Depois ele some Aí costuma vir Se ela vem Faz dois dias Desaparece Fica mais uns 15 Sem frio Inclusive essa semana É pra esquentar Né Hoje mesmo Bom Era pra ter esquentado Mas acho que Sei lá Quem coordena o frio Se é São Pedro Se é outro São Pedro Acho que a chuva Né O frio deve ser outro santo Esquecer de desligar O ar-condicionado lá em cima Não é possível Pai Tá doido Tamo junto Chegando aqui Em Águas de Chapecó Sempre tem uns buraquinhos Ó Escapei de dois Ali na sorte grande Vai ficar atrás De caminhão É a pior merda Que se pode fazer Na vida Porque Vem outro lá Não dá pra cortar Agora Porque Você não vê os buracos Apesar que os buracos Tão meio fofos Que ainda Tá de boa Sempre tem buraco Nessa chegadinha Da cidade Que Não sei porque Que não arrumo Isso aqui também Qual que é a treta Com relação a isso Né Poderia arrumar De boa De boinha Ficaria tudo bem Tudo bem Tudo certo Tudo mais Tudo bem Vamos esquentar É ou não é Americano Bora Então Americano Aqui tem uma curiosidade Interessante Pra você que não conhece Essa região Aqui do estado De Santa Catarina Que é o seguinte Água de Chapecó Essa cidadezinha Que está passando Aqui agora Estamos chegando nela E Logo ali na frente Tem uma ponte Que é a ponte Sobre o Rio Chapecó Né Obviamente E do outro lado Da ponte Já é a cidade De São Carlos Olha lá São Carlos E Palmitos Palmitos é um pouquinho Mais longe E aqui Entrando à esquerda Depois do Poço do Mano Aqui Ou aqui Ou na outra Entrada As duas Você vai pro centro Da cidade Que é ali pra dentro Ali Nós não vamos entrar Dentro da cidade Vamos passar por fora Aqui E vamos lá Pra São Carlos Que é só Atravessar a ponte É Duas cidades Juntas Separadas Só por uma ponte Será que não poderia Ter feito uma cidade Só não? Ixi Mexi no vespeiro Né Cara Vai perguntar Pro pessoal Da região O que eles vão Falar Pra você E São Carlos Tem uma peculiaridade É uma cidade De colonização alemã Como eu disse Aqui no início Desse vídeo Então você vem aqui A ponte Tá ali na frente Não sei se vocês estão vendo Já O primeiro caminhão Vai entrar nela ali E nós vamos entrar Depois dele Atravessou a pontezinha Aqui do Rio Chapecó O Rio tá baixo Achei que tava Até mais alto Por causa dessa chuvarada Aqui no sul Parece que já tá Restabelecendo o nível Aí cara Aí ó Se bem que não tá Muito baixo não A meia boca E Porque a água Fica na represa Também Atravessou aqui ó Passou o pontizão Consegui nem levantar Nessa moto Porque é pedaleira central E não tem Seca-sovaco Quando tem o Seca Você consegue ficar em pé Você pendura nele Bem Benevindos Como é que é Bem-vindo a São Carlos E já chega aqui ó E já chega de cara Com o posto policial Aqui Na entradinha da cidade E já tem um pórtico Daqueles de Cidade alemã Mesmo né cara Vamos ver se consegue ver daqui E aí tem os Oktoberfest Tem tudo cara Tem tudo E são várias cidadezinhas alemãs Aqui na região oeste de Santa Catarina Você tem São Carlos Você tem Itapiranga Aí ó Tá meio velhinho o pórtico Já foi mais bonitinho Preciso andar uma revivida nele aí Bem-vindos a São Carlos Com as letras alemãs ali Agora estamos em São Carlos já Cidadezinha alemã Aqui em Santa Catarina Interiorzão de Santa Catarina Muito legal esses rolezinhos Você que vem de moto Pra essas bandas de cá Nessa Se vier pro oeste de Santa Catarina Faça esse rolê aqui Que é a Águia do Chapecó São Carlos E você sai na BR-282 E volta pra Chapecó Pelo outro caminho Vamos ver se a gente faz Essa via hoje Pra mostrar pra vocês Vamos ver Que nós vamos caçar Um lugar pra almoçar Vamos bater um rangão Show Pandu Dá um descansado E depois Fazer a volta completa Aí ó Cidadezinha Arrumadinha né pai Dá uma olhada aí Topzera Poucos mil habitantes Vida sossegada Aí ó Estilzão Estilzão Pro um lado Pro outro E vamos pra frente Lojas becker Supermercados Compre Tudo Se eu comprar tudo Acaba né Vamos indo aí Vamos caçar um lugar Pra nós comer Eu acho Falar com o Vini Ali ó Igrejinha Ver se nós paramos No sol Ou vamos lá Pra beira do Rio Também Dá pra fazer Isso aí né Ó Prédiozinho de colonização Alemã ali ó Dá uma olhada Deve ser prefeitura São Carlos Tá com o Carlos De prefeitura Aquilo ali hein pai Vamos ver Vamos ver o que o gordinho Vai querer fazer Querer comer No restaurante Vamos encostar aqui Vamos encostar aqui Uma casinha alemã ali ó Bem na esquina Ó Tô vendendo terreno aí Quem quiser comprar Tá na mão Vamos que vamos Nessa jovem senhora Deu tudo certinho E aí Aqui moto barulhenta Da porra hein Moto barulhenta Da porra homem Botou um escapamento Aqui Não faz barulho Não a minha Não é nem minha né Escape original né Por isso não faz barulho Ele botou Não acho que ele botou Pra fazer vistoria Essa coisa Ó Fumaceira E aí vamos Comer alguma coisa aqui Vamos no beiro do rio Comer lá Não quer comer Eu comi antes de vir Eu comi um pastel Comer um pastel Não vai comer mais nada Comer mais tarde Cara que perto Começou a esfriar Frio pra caralho Então vamos pegar Mais um pedacinho De estrada aqui Né americano E vamos lá Pro balneário de pratas Cara Nós estamos Essa estrada aqui Tá passando exatamente Na beira do rio Chapecó Que tá à minha esquerda Cara tá Gelado Muito Ah o rio lá Muito provavelmente Pela influência do rio Aí cara Ó Balneário de pratas A 800 metros Estamos chegando aí Tem um hotel aqui em cima Que é o termos Prata Um trem assim Ó Quando você passa Essas regiões sombreadas Aqui mano Tá gelado Tem um toboáguazinho ali Ó o hotel aí Hotelzinho Que você vê o rio todo ali De cima Que ele fica Na posição privilegiada E tem umas piscinas ali Tem uns negócios Tá bem legal assim Cara No verão né Porque no inverno Não sei nem se vai estar aberto ali O lugar que nós vamos Vamos tentar igual Quebrar a mola Daquele gigantão Se você passar Você bate o fundo da moto Tem que passar devagar Vamos que vamos Deixa eu ver onde é que é a entrada É ali Ali ó Palmitos Balneário de Pratas Olha na frente ali Balneário de Pratas É aqui ó Aqui assim Nossa Tá tudo abandonado Isso aqui Ó o carro Mil por hora Aí mano Não vai né tio Aproveita Uber Ó botou uma plaquinha de Uber Olha ali em cima Ali embaixo Na beira do rio Uma vez nós viemos De intrudinha aqui Fizemos um acampamento Não sei quem lembra Três intrudas E um destino Vamos ali Na beirinha do rio Pouca água mesmo Cara Vamos pra ver até os matos Lá dentro Nascendo Sorveteria Lapo Fora dessa Ih mas veio água Até aqui em cima Pelo visto Parecendo que sim Tá tudo fechado Não tem nada aberto Não deu boa não Também na terça-feira Duas horas da tarde Vai querer o que? Não tem nada Filho Zero Deu ruim Deu ruim Tem que estar fechado Terça-feira Inverno Terça-feira Duas horas da tarde Acho que todo mundo trabalhando Faltou uns vidros Tomar um açaí Açaí Se tomar fora do Pará É pecado É impossível Então tchau Eu crente que está aberto Esse barzinho Será que não subiu água Até aqui talvez? Acho que não Tá marcado ali Ah é? Subiu até aqui em cima Mas já baixou o rio Já Que é umas épocas Aí eu já vi que a água Passa por cima Dessa parte De cimento Meu Deus Subiu o aguão Então É Ah porque os caras Abrem a comporta Lá em cima As comportas Lá da hidrelétrica Aí sobe rápido Caramba Deve estar gelada Essa água Parece que Até que não está gelada Não está quente não Mas está boa A rixa pecou Meu Deus Maluco Só nós mesmo Para achar que vai estar aberto Alguma coisa Terça-feira E a cadeira Alguém está arrumando a cadeira Sobrou até um alicate Tem um banco ali Banco de praça Que isso? Puta que pariu Também A água arrastou Ah pode ser Cara Será que foi isso As enchentes? Sim Olha isso Bicho A água arrastou Arrastou tudo Isso devia estar mais Lá para cima Então Mas olha lá Cheio de coisa pendurada Na árvore Ah é Ficou da enchente É aqui também Uns plásticos Uns bagulhos Então ela subiu Tudo aqui Caralho Que doideira Arrastou tudo mesmo Tá louco Bora né americano Bora Deixando São Carlos Para trás E Vamos sentir A água do Chapecó E voltar para o Chapecó E foi um rolezinho Muito legal Agora deu uma esquentadinha Na temperatura Essa motinha É Um encanto Cara Um encanto Porque assim A sensação De estar pilotando Uma moto Vamos dizer assim Porra Custom Véia De verdade É isso aí Vamos que vamos Aí ó Vamos sair cá em cima Perto do posto E aí É só meter a ficha Né pai Plaquinha de pare É pra mim É Então vamos usar ela Vamos usar ela Restaurante Joscare do Gringo Gringolândia Eita Estamos usando Para consertar Esses buraquinhos Aí Que tá Balançando bem E esse cardão Bombando Bora O Vini pegou Rarlão Meu filho Que o Rarlão vazou Tomou a frente Da botija Eu vou atrás A placa dele Agora Eu não quero nem ver É papai Vambora Só mete ficha Toca a ficha aí Puxa a frente Puxa a frente Filhão Filho de minha alma Vamos que vamos Ó Essa Fat Bob Eu vou te falar Mano Eu acho ela Muito mais bonita Do que a Fat Bob nova Farolzão redondo Na frente Farolzinho redondo Atrás Nas lanternas Um cabra-mola Aí Viu filhão Só pra saber Trezentos metros Mais ou menos Tem um cabra-mola Ele aí Olha ele aí Agora a volta Tá melhor que a ida Tá mais fresquinha Estamos nem sentindo frio Mas Eu só tenho que ficar ligado Com a África Toinha ali Que se eu precisar frear Não tem freio não Não é que não tem freio Nem a eficiência de freio Não ABS Mas vai embora A moto toca bem demais A introdinha 800 A introdona 800 Vou colocar assim E Vou falar um negócio Uma moto Muito bem dimensionada Pela Suzuki Cara Cara Ficou assim Topzera Tá Dá pro cara atravessar o mundo Nisso aqui Inclusive Com esquidão Original Eu acho que é uma das primeiras Vezes da minha vida Uma das poucas vezes Da minha vida Que eu Ando numa moto E tô achando legal O guidão original Eu nunca gosto Do original Aí Quinta marcha Foi Eu só tenho cinco Se ele esticar Eu fico pra trás Ah Tamo indo de gol Eu já senti uma emoção Tem que respeitar A jovem senhorinha Papai É no ritmo dela Você Como um bom cavaleiro Vai em cima Na toada da moto Porque se você deixar ela brava Ela pode deixar pra trás Apesar que essa aqui Tá bem dimensionada Demais Pneuzão Aro 21 Na frente Top Top A Fat Bob Se tem ideia Aro 16 Ou 17 Se não me falha a memória E ó 110 mil Vai frouxa Deslizando Cavalo de aço Deslizando no asfalto De boinha Eu tô vendo Tô andando no meio da pista Tô ligado nos buracos Papai Ó Se ficou ligou o turbo Vai embora Não tem conversa não Vai puxar a 120 Vamos Vamos andar Vamos embora E vamos de curvinha Morra acima Papai Que é onde toda a santa ajuda Uva pra esquerda Ê Fat Bob Ó Fechinha sobe bem Tá Retinha Quinta marcha Já estamos no 120 Golzinho branco na frente Pra vacarar o processo Pra interromper a nossa subida Mais uma curvinha Fechadinha aqui Pra Epa Vamos lá Curvinha com declive Sai de uma Entra na outra E já mete curva Ó Aqui ela vai pender Um carrinho colado Da minha traseira Vai com Deus papai Buraqueira Buraquinho ali Que lá não tinha visto Ele na vinda não Que tá na pista de carro Um coisinho ou outra Descendo os morros Mas vamos que vamos Vamos que vamos Curizada Nessa tarde maravilhosa De sol Falvinho vai meter Vai podar né Vai Não tem Não tem espaço pra mim não Tem que esperar um pouquinho ainda Vai chegar nossa vez Nosso dia vai chegar Queremos nossa vez Não é pedir demais Quero Justiça Quero trabalhar Quero trabalhar em paz Só vamos pai Vamos juntos É de um lado pro outro papai Só vai Só faz quem conhece a estrada Meu filho Tem que saber onde estão as curvas De lá estrada Ó Ei pai Abaixei na faixa branca não Que é de ralho e 10 Não faz curva não Entrou de faz Entrou de faz Entrou de faz Entrou de faz Tem dessa não Tamo junto papai Se tá na 1600 Ou no 800 Na metade da cilindrada Tá colado no bicho velho Colado meu filho Quem sabe faz ao vivo Acelera o ralão Acelera o ralão A curvinha Aqui começa com a fechada Ó Vindo já deu uma freadinha Aqui aquela curvinha lá A mais fechada da estrada É essa aqui Eita Carretão Tamo junto pai Que curva gostosa Com esquidão aqui pai Nossa senhora Meu filho Segura Essa emoção Mais um Só deixar deitar Deita e vai Dois carburador Eita Ó Fechadinha Fechadinha É Dois carburador Segurando papai Vamos segurando Aproveitar A serrinha Que tem só duas Dessa Essa e mais uma Essa aqui vai ter Uma descida íngreme Que passa dentro da ponte Chegamos pro Planalto Alegre Mais uma cidadezinha Pra conta Vai pondo aí Vai contando aí Tem um quebra-mola Logo depois dessa curva Que eu conheço ele Ó Fez quebra-mola Cima da curva É isso aí Bobeou Passa batido nele Se o cara vier muito empolgado Ali Faz não Fala gurizada Vamos encerrando esse vídeo aqui Já voltando Da sede do Motoclube Às 10h20 da noite Paramos lá Pra uma confraternizaçãozinha Vamos dizer assim Nessa terça-feira À noite Gelada Agora gelou Com força E você chegou até o final Não esqueça De deixar sua inscrição Aqui no canal Deixar um like No vídeo E comentar aí Comenta aí Sul-frio Esse é o comentário Pra eu saber Que você chegou Até o finalzinho Desse vídeo Vou naquela sinaleira Que você está vendo Vermelho Vou virar À direita Vai Tá rolando ainda O vídeo Tá rolando ainda Ou a bateria Se foi Não sei mais Vou continuar falando Aqui com vocês Até ver se Realmente está rolando vídeo Se foi bateria Se não foi Vamos lá Só não vou bater Nas traseiras Desse carro aqui Porque está muito Ai Caralho Caralho Tem um porra De um buracão Buracão.com.br Mas vamos lá Então assim Deixe aí comentário De Sul-frio Esse é o comentário Frio-sul Sei lá Um dos dois Escolhe aí O que você quiser Deixe seu like Deixe seu comentário Tenha uma semana Abençoada Pra você Pra sua família E seu canal Motodiário O maior canal De motociclismo Custom No Brasil Então segue aí Com a gente Com essa intrudeira 800 Bombando Na madrugada Beleza? Valeu